Música Estamos de volta com o AgroRecord e agora chega o momento mais saboroso desse noticiário que fala de maneira muito ampla do agronegócio, mas que também te traz dicas sensacionais, espetaculares, como essa agora. Você já tinha ouvido falar no macarrão com molho de brócolis? Até aí, ok. Mas você consegue imaginar esse mesmo macarrão, só que enrolado na mussarela, levado ao forno e aí sim com molho de brócolis? Você vai aprender a preparar isso agora. Atenção, hein? Vem receita boa por aí. Acompanhe. Música Bem-vindo ao nosso quadro de receitas. Hoje a Regiane que vai compartilhar uma receita deliciosa com a gente. Regiane, muito obrigada. Eu que agradeço a participação de vocês aqui na minha casa. A gente agradece ter recebido a gente com uma receitinha que é de dar água na boca. Conta pra nós por que esse macarrão é especial, Regiane. Bom, esse macarrão é especial porque foi uma receita que a minha sogra me ensinou. Então assim, quando eu faço pra minha família ou pra alguém que eu recebo em casa, eles gostam muito. Então eu gostaria de compartilhar porque é uma receita bem saborosa e rápida de fazer. Um macarrão com molho de brócolis. Anote aí os ingredientes. Você vai precisar ter 500 gramas de macarrão, um copo de requeijão cremoso, 20 fatias de mussarela. Para o molho você vai usar meio litro de leite, meio maço de brócolis ou à vontade, um pacote de queijo ralado, sal a gosto, três dentes de alho, duas colheres de maisena, duas colheres de margarina, uma caixa de creme de leite. Ingredientes todos anotados, Regiane, que vai ficar gostoso a gente tem certeza. Agora a gente quer saber se demora pra preparar. Não, não tem demora. Não tem tanta demora. É rápida. A nossa receita é rápida e tudo fica maravilhoso. Opa, então vamos aprender o passo a passo. Bom, primeiramente nós vamos colocar a margarina, deixar ela esquentar bem pra poder derreter bem. Em seguida nós vamos colocar a cebola. Deixa dourar bem a cebola, deixa ela ficar transparente. Aí colocamos o alho. Não dourar muito porque senão vai ficando mais escuro, né? E a intenção é que o molho fique bem branquinho. Bom, em seguida colocamos o leite. Eu sempre deixo um pouquinho no fundo pra poder misturar a maisena, pra poder não ficar com pelotes. Assim que dissolver, mistura aqui também. Aí a gente vai mexendo até o molho ficar grossinho. Bom, ó, o molho já tá começando a engrossar. Ele vai ficando cremoso. Coloca sal a gosto. E por último aqui o queijo ralado. Vou deixar um pouquinho do queijo ralado, que depois se quiser colocar em cima do macarrão pronto. E pra encerrar, na hora que tiver bem mesmo, ó, já tá num ponto já. Aí coloca o creme de leite. Eu já tenho aqui separado o brócolis, que eu fiz o cozimento dele. Agora é só misturar o brócolis aqui. E o nosso molho está pronto. Bom, agora eu peguei o macarrão, cozinhei da maneira normal que se faz com macarrão mesmo. E com água, óleo e um pouco de sal. Aí não precisa cozinhar muito, porque depois vai pro forno. Então tem que ser al dente. Aí agora nós vamos colocar o requeijão cremoso. E misturar ainda quente, porque daí ele vai ajudar a derreter o requeijão. Coloca o macarrão no meio e vai fazendo uns rolinhos. Pode colocar mussarela e presunto. O presunto sempre coloca embaixo da mussarela, que ele vai dar aquela firmeza nos rolinhos. Mas como tá muito quente o macarrão, ele tá derretendo rápido. Bom, feito os rolinhos, agora é só colocar o molho. 25 minutos no forno e olha só, tá pronta a nossa delícia da semana. Macarrão com molho de brócolis no rolinho de queijo. Regiane, adorei essa receita. Ai, que bom, espero que vocês gostem. Eu tenho certeza que eu já vou gostar, porque tá um perfume aqui nessa cozinha que você aí de casa não pode imaginar. Regiane, muito obrigada pela receita. Já fiquei sabendo que você vai ensinar outras pra gente. Ah, quem sabe. Sempre bem-vinda. Tá certo. E olha, aí eu vou provar antes de ir embora. Vamos lá. Gente, isso aqui tá um perfume delicioso, que é claro que eu não resisti hoje. E fica rolinho mesmo, olha que bonitinho. Ficam dois rolinhos aqui no prato. Sensacional, Regiane, muito obrigada. Obrigada a você. Parabéns pela receita. E você aí de casa, não pode perder tempo. Faz lá, depois conta pra gente no Facebook como ficou. Até a próxima. Te falei, uma delícia. Bom, e dá tempo de se fazer pra hoje ainda. Olha, dito isso, ponto final em mais uma edição do Agro Record. Uma semana produtiva e abençoada pra você. E a gente se vê na semana que vem. Aliás, a gente se vê durante a semana. E domingo que vem, com mais uma edição do Agro Record. Tchau, pessoal. E até sempre.